Glória a Deus, aleluias! Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo! Seja bem-vindo, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a este vídeo. Eu creio que nesta manhã Deus vai falar com você. Eu creio em nome de Jesus que Deus nesta manhã vai abençoar a sua vida. Aleluia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, oh glória! Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e meu refúgio, e é minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandarte que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingida, oh glória! Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aleluia! Porque tu, ó Senhor, é meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra, oh glória! Pisarás o leão e a ásperde, colcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livlarei. Polioei no alto retiro, porque conheceu meu nome. E ele me invocará, e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. E darei abundância de dia, e mostrarei a minha salvação. Aleluia! Deus seja louvado! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Amém! Amém!